Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje nós vamos sugerar de ninjinha novo no torneio. E cara, eu tô doido pra testar esse minato, mano. Eu fiz uma formação bem raiz do país do vento, mano. Esse aqui é país do vento total, só tem ninja do vento e o que mais? Eu vou testar, além do minatinho, eu vou testar o novo câncoro da guerra. Esse câncoro da guerra, ele tem um diferencial que ele pega a chacra toda vez que ele dá uma perseguição. E agora ele dá duas perseguições, né? Ele pode perseguir aquele que é da flutuação dele duas vezes. Então a esotérica dele mudou, agora aparece o Sasori lá e tá com uma bolinha de fogo. Ele tem esse que é da flutuação duas vezes. Então, além de testar o minatinho, que vocês já estão ligados que vai causar muito dano hoje. Eu vou testar o câncoro, porque o que eu vou fazer? Ele vai perseguir duas vezes, vai me dar 40 de chacra. A dançarina tá com aquele bagulho de pegar chacra também. Então eu vou pegar chacra suficiente pra usar o gara turno 2, mano. Então o minatinho tá aqui atrás só de boassa o câncoro. Vai colocar o clone dele escondido aqui, porque eu preciso esconder o Sasori dele pra não perder o Sasori tão rápido, né? Então, cara, vai dar muito bom. A compra tá muito forjada direto do caminhão do lixo. A invocação é o sapinho cururu. Eu vou tá usando aquela proteção das flores, que agora deixa dois personagens femininos imune no time. Então, a dançarina e o minato vão ficar imune. Zoeira, mano, só a dançarina. Mas seria bom, né, mano? Mas não dá, mano. Não tem como. Eu acho que se fosse um Sasuke garanhão, quem sabe, né? Tá? O Haku. Será que o Haku fica imune? Não sei, a gente pode testar depois, mano. É... A dança, né, pra poder tirar o... Resetar, tirar os debuffs e tal. Vou colocar ela pra fazer clone, porque botar clone é muito bom, mano. Ficar colocando clonezinho todo turno é bom demais. O bagulho de pegar chakra. Esse... Essa perseguição, ela causa cegueira agora na 4.0. Então, vamos utilizar ela também. E... É isso, mano. Só vamos. Cara, só vamos. Meu Deus, mano. Ô, tem que dar bom, feio. Porque foi muito planejada essa formação. Ela tá dando muito dano. Não tem como dar ruim. E vamos ver quem que é o primeiro alvo do caminhão. A gente já começa mandando salve pro Kira, do 267. Pro Kewen Lima. É nóis, feio. Brigadão pelo carinho de vocês. E a gente já começou com o mano forte aqui, hein? 69k. Porjado no punho de pedra. E vamos ver. Opa, já combamo. Olha o chakra subindo. Se liga. A cada perseguição deles, ó. Tanto da dançarina, como do cancro. Vai me dar chakra lá, ó. Chakra suficiente pra utilizar o Gaara. O maluquinho já tá imóvel. Já tá cagado. Já tá cego. O Minato já fez o roleplay dele ali. Então, cara. Será que dá pra matar turno 1? Matar turno 1, não. Mas eu vou marcar pra quando chegar o Gaara. O Gaara turno 2. Ele tá praticamente morto, feio. O rei do Dibri. Rei do Dibri do S48. É nóis, feio. Tamo junto. E olha como vai. Olha o Gaara. Turno 2. Olha a formação do lixão. Cara, eu tenho o Reset. Eu tenho o Gaara. Eu tenho o Minato Jounin. Câncero da Grande Guerra. Olha o dano, feio. O Roshi já morreu. Não tem como dar ruim, feio. Não tem como dar ruim. E se meu Minato resetar agora, né? Se ele der o ataquezinho do Dibraldinho dele ali. Aff, eu fui Dibrado pelo clone, feio. Esse Minato é muito troll, né, mano? Ele desvia do primeiro ataque que ele toma. Então, nossa. A combi tá muito bonita, mano. A combi tá linda de se ver brigando. De se ver lutando. Então, olha o dano do clone. Só o clone, tipo, já acabou com o rolê do maluco. Então, brigadão aí. O mano, rei do Dibri. É nóis, feio. Tamo junto. Porque o rei do Dibri hoje é o Minatinho, feio. Minatinho e Jounin. Cara, a combi tá muito top, feio. Ó, o Notorious do 247. É nóis, feio. O Kawan e Anki. Tamo junto. Antônio Lemos. O Laxus do 309. E o Jiren do 287. Bahamute voltou! Fala, Bahamute! Fala, Bahamute! Salve, feio. Nossa. Ah, não pode falar no combate? Ué, por quê? Deixa eu conversar com o meu brother aqui. Ah, não. Aí é zoado. Aí não gostei. A gente não pode trocar mais ideia? Por que não? Ô, louco. Aí não entendi nada. Nossa, pior que o outro vai... Será que ele vai miar nosso rolê ali? O nosso Minatinho? Porque ele vai combar, né? Ah, desviou. Ih, feio. Nossa, pior que é dois. Tá bom, mano. Olha lá, ó. Vai combar. A gente já pega o Minatinho. Será que ele causa interrupção? Ah, ele causa interrupção, né? Nossa, feio. Ele causa interrupção, mano. Eu já tenho o Chakra pro meu Gara pra sujeirar o Safado. Então a gente vai em quem? Ô, o Chamas tá muito bom, né? Ele tá atacando duas vezes agora. A gente vai no Narotinho Safado. Nossa, ele atacou junto. Aí não, feio. Aí não. Aí não, feio. Nossa, feio. Ele atacou junto com o rolê, mano. Se liga. Olha o combo. Olha a marca. Olha isso. Aí eu já libero o Kankuro. A gente já ataca o Kankuro. Já deixa ele todo cagado, todo pegando fogo. E já... Nossa, o Minato já pode bater de novo, feio. Vamos bater com o Minato? Porque é o reseto bom de todo, mano. Caralho! Olha o dano. E o Bahamute é forte, mano. 92K. Forjado. Na sujeira. O Minato já vai bater de novo. Já vai dar marca. Já vai arrepiar o maluco. Caralho, feio. É muito dano, mano. É muito dano. É muito dano sendo causado. E eu nem conseguia usar a dançarina. Tipo, bugou, tá ligado? O bagulho tá todo cagado. E vamos de novo de Minato? Vamos penalizar o bagulho? Nossa, feio. Olha isso. Olha esse Minato brilhando. Já tem o Kankuro de novo. Já tem o rolê todo de novo, mano. Cara, que formação linda, maravilhosa, forjada na sujeira é essa. Brigadão Bahamute pela luta. Você é um monstro, mano. Você é um monstro. Você é absurdo. Mas hoje é dia do Minatinho brilhar. Então não dá, mano. A comp do lixão tá dando certo. Eu acho, eu acho que tá dando certo. Olha o Lobo Branco. É nóis, feio. O Patrick Desenhos. Tamo junto. O Ryu do 180 que lutou com nós na arena hoje. É nóis, Ryu. Beleza, mano. O Quan Chi do 140. É nóis, feio. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente pegou o Skull agora lá do servidor 45. Vamos sugerar o sapado. Combamo. Isso é bom porque a gente já consegue ter o chakra pro Gara, né? É muito importante ter o chakra do Gara. Porque senão a gente não comba o bagulho, mano. Se for um cara que não toma combo, pode dar ruim, feio. Mas aí a gente conta com o Kankuro. Porque o Kankuro, vocês estão ligados que o Kankuro, ele busca lá atrás o maluco pra poder fazer o roleplay dele, mano. Olha o Siminato batendo, velho. Nossa, mano. Eu acho, eu acho que a Garra morre na rebarba, mano. Eu não queria dizer nada não. Mas eu vou apostar nisso. Eu vou combar esse Roche. Eu vou combar o Roche. Mas vou esperar ele ser precoce. Calma, calma. Vamos lutar com calma, calma. Ah, não. Ele corou duas vezes lá. Não vai dar, mano. Eu ia apostar numa marca, num bagulho. Oxi, precoce, precoce. Detectamos o precoce agindo. Não, feio. Ah, não, feio. Não faz isso. Não se entrega assim. Porque aí fica fácil pro Bond passar por cima. Olha como vai. Olha o Minatinho. Olha o Sapinho. Olha o Corvo. É o Corvo, né, que ele usa. Nossa, é muito bom, mano. Aí o que a gente pode fazer agora? A gente pode tacar a bola de fogo do Cancoro. Por isso que eu deixo o clonezinho do Sasori bem protegido ali, né. Porque, olha, toda hora ele comba, feio. Toda hora ele comba e tem isso, mano. Olha o dano disso. Aí a gente usa o Minato agora. E finaliza o safado do Skull Face. Se liga. Cara, a comp deu muito bom, mano. Olha, não queria dizer nada não. Mas quando você imaginou que um Cancoro da Grande Guerra fosse funcionar. Eu utilizei essa comp na arena antes de pegar o Minato. Então, tipo, antes que já venham falando que só funciona de Minato. Não, mano. Funciona se você botar o Killer Bee aqui e a invocação da Capivara. Invocação da Capivara, Killer Bee e o que mais? É aquele, eu acho que o repelimento e queda da dançarina. Não tenho certeza, mano. É, eles combam. É a mesma formação. Você só troca o Minato e põe o Killer Bee aqui. Testa aí, feio. Testa aí. Eu tava na arena sujeirando a galera e você tem muita ESO pra tacar, mano. É muita ESO, mano. É ESO todo turno, feio. Então, testa aí. Depois você me fala. É, o Jânio Ramos. É nóis, feio. Tamo junto. Alberto Ferreira. O Van Nilsson, do 155. Titã Kakuzo. O Júnior Souza falou pra nós pegar os dois. Caralho, feio. Pegar os dois é capuxar o rolê, mano. Mas eu não tenho tanto cash assim aí. Não dá, mano. O Banana de Preto e o Rogue Waves. É nóis, mano. Tamo junto. A gente pegou... Nossa, feio. Nossa, feio. Parece que o Mano Divo, o nosso Mano Hunter Divo vai aparecer no vídeo, hein. Eu acho que o nosso recém-amigo de Guilda aqui vai aparecer no vídeo. Ah, ninguém combou. Combou ele. Olha lá, o Kankuro sempre dá um jeito de combar, mano. Então, quando você se sentir desamparado, o Kankuro comba, mano. O Kankuro vai te ajudar. Então, quando o Minato falhar, o Kankuro tá lá, feio. E o que a gente vai? Ele tá todo imune, né? O Hunter que tá forjado hoje. Tá na sujeira. Então, vamos esperar ele ser precoce? Vamos esperar. Ah, mas ele sabe jogar, mano. Ele não vai ser precoce assim. Ele não vai entregar pra nós os pontos. Vai? Será que vai? Vamos ver. Vamos ver. O cara deu um lag? Vai, Hunter. Vai, Hunter. 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 Lagou. Ih, caiu a internet, feio. Já era. Mio rolê. Ih, ele vai cair, mano. Ah, não caiu não. Voltou. Olha lá, eu esperei atacar. Taquei o Gara. Acabou. What are you done? Porque você viu que o Kumbu não entrou. E quando o Kumbu não entra, quando ninguém mais aparece na tela. Ih, ele caiu, feio. Ah, aí não, feio. Ele caiu mesmo. Por isso que liberou. Porque ele tomou DC. Sacanagem. Mas você vê que a luta não acaba, né? Agora, na 4.0, a luta não acaba. A luta não acaba, mano. Você continua lutando. Mesmo quando o amiguinho cai. Então, é eterno. Então, não tem como entregar a vitória, né? Ao menos que você recue. Se você recuar, é uma coisa. Agora, que tá, mano. Que tá, não existe mais. Que tá. Esquece o kit. Esquece o relogar. Eu vou usar o Minato. E vou aproveitar que a doceína vai resetar, né? Só pra dar um dano e tal. Deixar o nosso mano todo cagado. Todo zoado. Perguei a comp. Tá forjada hoje, hein? Nossa, Fê. Ele não deu um K em cada tapa, mano. Ele não deu um K. Ele deu um K em cada tapa? Vocês viram isso, produção? Cara, é muito dano, mano. É muito dano. E olha como ele vai. Ele bate em dois, né? Nossa! Ele deu de novo. Ele bateu de novo. Meu Deus, Fê. Que ninja absurdo. Que ninja absurdo é esse? Olha isso, mano. Olha a formação. Olha que formação linda. Meu Deus, mano. Eu jamais imaginei que eu conseguisse fazer uma formação com esse cancro da grande guerra. Botei o Minato. Tá dando certo. Olha o João Pedro pediu salve. É nóis, Fê. O Savage. O Fred do 194. O David Oliveira, né, mano? Saudade do David. Ele sempre comenta nos vídeos. O Moisés Santo perguntou como que faz pra ganhar salve. Como que faz? Toma esse salve aí, Moisés. Não sei, mano. Quando você descobrir aí, você dá um toque pra nós aí. O Hashirama Senjun. Tamo junto. E nós vamos pra última luta contra o Mano Will forjado na sujeira. Vamos combar. Catar um chakra. Olha como vai o time. Repelimento. Já bota o sapinho. Aí já cai a marionete. Gente, cara, já tenho o chakra pra usar o Gara turno 2. Já tô, tipo, lindo. Já tô tranquilo. Já tô de boaça. Pra poder fazer o rolê, mano. E olha isso. Já consegui mais um combinho. E quando a gente consegue um combinho... Olha o brilhinho. Oh, é muito brilhinho, mano. Vou esperar ele curar. Ah, não. Posso tacar agora. Eu ia esperar ele curar, mas é... Ah, já curou, já. É, eu quero deixar ele marcado, mano. Eu quero deixar ele marcado. Vocês estão ligados? Que marca? Acaba com o rolê do povo. E o foco aqui vai ser a garra. Porque se ele usar essa garra pra curar, se o time dele ficar vivo, vai dar bosta. Então vamos levar essa garra? Vamos tentar enterrar ela na pirâmide do lixo? Só vai. Olha isso. Olha o dano. Olha o sapinho. Olha o brilhinho. Olha o sapinho. Olha o fantasminha. Cara, é muito dano sendo causado. Aí eu já tenho o chakra pra usar o cancro. A gente já usa o cancro, porque o outro ali tá cagado. Já tá morto praticamente. E ó. Buf. Nossa, feio. Olha a comp brilhando. E já tem o minato de novo. Meu Deus. Isso aí. Cara, se a pessoa sobreviver a tanta esotérica assim, não sei o que dizer, mano. Olha o dano desse cancro. Cara, não dá pra sobreviver a tanta esotérica assim, mano. Não dá. É muito esotérica. É muito reset. A dançarina não toma selamento. Não toma nada. Então ela pode ter... Pode limpar o time ali com a esotérica de limpar. Então, acabou o vídeo, mano. Agora o combinado de onim. O torneio é até mais rápido. O torneio vai até mais rápido. Então, brigadão pra quem assistiu esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da formação da sujeira, do minato. Estreia do minato. Foi perfeita, mano. Eu não podia pedir uma estreia melhor. Agradeço de coração pra todos que assistiram esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Até mais.